Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a correria que a gente vai ter. Eu tô indo agora na lotérica, estamos indo na lotérica, vou abrir a conta no banco, a poupança, depois eu vou no banco pegar os dois códigos que precisam pra mim receber o primeiro pagamento do YouTube. Bora? 10 mil? Quem dera eu tivesse 10 mil, né? Vamos lá. E aí, gente, acabei de sair da lotérica. Braba. Não deu certo porque peguei um documento não atualizado, minha mãe falou que não tinha nada a ver pegar um documento antigo de luz pra poder dar o endereço, a mulher falou que precisa, então não deu certo. Mas dava. Então eu vou ter que voltar ali, mais tarde, né? É, trazer um de fevereiro, acho. Pra finalizar a conta lá, né? Enfim, a barata foi certa, né? Ó, gente, eu preciso comprar um desse daqui pra levar pra minha cortina. E aí é pra banheira, cortina de banheiro, daí ele abre assim. Sei. Então eu vou levar um desse aqui, e eu acho que vou levar o branco, né? Cortinha de alumínio? De alumínio não, de alumínio é só de outras lojas. Mas tem que levar dois brancos também. Dois brancos? Olha, tem cortina de banheiro também. Gente, saímos da loja, e olha só o que o Jeff comprou pra mim. Um pau de selfie, porque eu ainda não mandei arrumar a câmera frontal do meu celular, né? Então vou usar a câmera traseira, e vou ver se funciona. Esse aqui, olha que bonitinho, 12 reais, muito barato. O Jeff tá ali carregando os pau ali da cortina. E eu tô levando as minhas coisas. Já estou usando o pau de selfie. Deu certo. Muito bom, comprei ali porque é muito bom. Mas agora a gente tá indo no mercado, e eu vou tentar ligar pro meu pai trazer a certidão, o papel lá da luz. O comprovante de residência. É. Pra mim não precisar ir em casa e voltar de novo, né, gente? Porque eu deixei o Giuseppe... E a gente não pode demorar muito. É, a gente não pode demorar muito, mas enfim. Ai, eu tô cansada. Maravilha que dê tudo certo essa conta no banco, porque eu já tenho uma boa pantia lá, em dinheiro, né, e eu já quero tirar. Estou aqui no mercado, e eu consegui ligar pro meu pai pra ele trazer o documento lá pra mim. Então agora a gente vai comprar o que precisa e se mandar, né? Porque eu preciso fazer essa conta hoje. O que eu preciso fazer essa conta hoje, né, eu já quero fazer essa conta hoje, né, eu já quero fazer essa conta hoje. E aí Música Vou aqui na lotérica de novo Agora vai dar certo Já chegamos em casa, a gente fiz a conta lá na lotérica, né? Deu tudo certo, graças a Deus Aí aqui, ó, comprei algumas coisinhas Aqui tem hambúrguer, um queijo e um peito de frango Esses suquinhos aqui que o Giuseppe ama Pegamos dois, dois e iogurte, né? Aqui peguei esse biscoito que o Giuseppe ama Peguei ovos Também compramos uma caixa de sabão em pó, né? E uma pasta de dente E lá na lojinha, gente Lá na lojinha eu comprei esse negócio aqui Pau selfie e uma cortina E também dois pau pra pôr as cortinas, né, gente? E aí aqui nessa sacolinha aqui tem também uns lanches Que a gente comprou pra comer agora Gente, olha o que eu acabei de ganhar de presente Tá abri já, né? Minha mãe me deu um liquidificador de presente Gente, eu precisava muito de um liquidificador Olha, olha que lindo Ele é bem grandão Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês Olha, ele é bem grandão Aqui, ó, tem o botão aqui, né? Eu ia falar os botões Mas tem só um botão Olha que bonito que ele é Deixa eu mostrar melhor a caixinha Olha que lindo, gente Ele tem dois litros e meio, né? Quatro velocidades É, dois litros e meio Dois seiscentos É E olha Muito lindo Acabei de ganhar de presente Eu tava precisando muito O meu quebrou Caiu no chão e quebrou E aí minha mãe ficou com dó De mim e trouxe isso daqui Eu amei, gente Muito lindo Tomei um banho, gente Vim falar um pouquinho aqui com vocês Eu acabei de receber um e-mail da Dafit Dizendo que o tênis tá pra chegar O tênis tá aqui perto E eu não sei, gente Eu tinha falado um vídeo chique antes pra vocês Que eu não tinha gravado o vídeo das comprinhas ainda Que eu fiz pro Giuseppe Que é algumas roupas Porque eu tava esperando chegar os tênis Mas eles disseram Mandaram e-mail dizendo que não tinham conseguido localizar A casa, o endereço, não sei o que Os tênis voltaram Eu pedi reembolso do dinheiro E agora acabaram de me falar Que tão mandando o tênis de volta Não sei se esse tênis vai chegar Não sei Tô esperando Disseram que a data de entrega era dia 19 de março Mas hoje é dia 19 E nada de entregar esses tênis Tô esperando, né Vamos ver se vai chegar Caso não chegue Eu vou ligar Não sei o que eu vou fazer pra pegar o dinheiro de volta, né Mas enfim Fiz a minha conta lá no banco Certinha a conta poupança, né Eu fiz lá na caixa E tô esperando agora Já coloquei meus dados lá no AdSense E tudo certinho Pra eu poder receber meu primeiro pagamento Vou falar tudo pra vocês aqui nos próximos vídeos, né E é isso, meus amores Eu vou finalizar esse vídeo, tá Um beijo pra vocês E tchau Até o próximo E até o próximo